E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje vamos conhecer o jogo do Rex Ronan Experimental Surgeon Deve ser cirurgião, alguma coisa assim, que é o jogo do dentista, rapaz, ele é literalmente feito a la Homem-Formiga, ele é minimizado e enfio ainda na boca do sujeito, ele tá ali ó, entrei na boca Daí tem, eu não sei que raio que é aqueles bichinhos ali ó, ai não consegui pra lá, mas ele aponta, faz uma acrobacia Tá vendo que eu tenho, tem alguma coisinha aqui ó, o tártaro, deve ser o tártaro, a gente tem que eliminar ele Opa, tem, tem uma bolotinha aqui ainda, vamos eliminar todas essas malefícios da mal alimentação e da sujeira aqui ó Vamos tentar direcionar o foguinho aqui, não sei que é o raio de flúor de repente, mas tem que eliminar, aí ó, tem um pontinho ali ainda Peraí, pela barragem, eita pompa, era pra ir pra cima, pelo menos não é pra baixo, peraí É, essa acrobata aqui é meio estranha, vira pra cá, vira Aí, ele é dente limpo, ó Dá pra cair lá na gengiva do sujeito também O negócio é o seguinte ó, é fazer a limpeza, literalmente É lá, é tipo caça-fantasmas, só que aqui é o caça-tartaro, né Beleza, Rex Ronan O nome de um explorador, parece um explorador espacial, alguma coisa, é um explorador de gengivas Mas é bem legal, olha lá, tem um, acho que é um Akari Smart Boom Como é que é o Smart Boom, rapaz Ó, eu consigo dar pancadinhas também, rapaz Tinha que era só o raio de estartarizador Ó, Smart Bombs Como é que eu pulo, ó, peguei isso aqui, agora como é que eu jogo esse tal de Smart Bomb Tá aqui, é chute, capoeira Ó, aqui dá tirinha Ah, ficou ruim meu tiro Ah, tá, eu tinha que acertar ali Tá aí agora Ó, e agora, rapaz, o que que eu faço? Eu quero saber como é que eu volto, meu tiro é esse tiro aqui é muito ruim Eita, pô, agora eu me lasquei Ah, tava pronto pra limpar o homenzinho Agora esse tiro aqui vai ser complicado pra mim, rapaz, tá doido Não, coitado da boca do homem Aí, olha ali Você que eu mudo meu tiro de novo? Ó, ficou verdinho Não sei o que isso quer dizer, mas ficou verdinho Olha ali, rapaz, limpeza profunda Colgate, tripulação Quer dizer, não sei se posso falar marca aqui, né Ah, falta só um cantinho Ah, falta só um outro cantinho Eita, pô, pulou, vem o bichão Ah, ele não atira ao mesmo tempo que pula Aí, moleque Ah, não, falta só um cantinho ali, rapaz Ele vai limpar Não vai limpar o dente Peraí, agora vai limpar Não, ele não acerta Aí, um dente tá 100% limpo Ih, lá em cima tem... Ih, rapaz, parece que eu escovando o dente Tive um bom de tartar pra trás Não Volta aqui, olha aquela rajada Aquela rajada primeiro, mas legal Ó Ó, tem um smart não sei o que aqui, só acertar aqui, ó Ó, smoke pode fazer câncer, viu? Não fume, crianças Viu, cabos? Não fume Coitado do homem aqui, vai ficar com a boca suja Deixa eu tentar dar a mão limpa Deixa eu tentar dar a mão limpa Ah, é um jogo, viu? É educativo aí, crianças Aproveita Só não faça que nem eu Não troque o tiro O primeiro tiro é melhorzinho pra limpar, ó Esse aqui é ruim de limpar Esse aqui tem desculpa É que o Rick, ele vira calhambota aqui Ele vira, ele não atira direito Porra, rapaz, atira Aí Aí, tá, pô, agora lasquei Vou deixar Deixar um pouquinho de tartar aqui dos dentes do homem, desse jeito Nossa Ah, eu acho que se eu ficar muito tempo na gengiva, eu morro Porque Será que isso aqui tá tirando minha vida? Ah, não, acho que foi esse robôzinho aqui Aí, ó Cigarro pode Diminuir alguma coisa True Verdade Cigarro pode fazer alguma coisa com seus dentes E alguma coisa tipo isso aqui que eu tô matando Ah, não, volta, meu tiro veio Eu quero meu tiro veio de volta Ah, viajei Achei que tinha feito uma grande coisa Deixa eu voltar aqui Achei que não tem muitos inimigos, né Falando dessa vantagem Volta, volta, volta Eu sou mais rápido da câmera Ah, agora vocês estão ferrados na minha Aí Aí Arruma uma arma boa Sabe o que acontece? A gatalhada do vizinho começa a latir Quer dizer, começa a latir é bom A gatalhada começa a querer encrespar aqui comigo Fazer barulho Aparece no vídeo Ah, moleque Ah, moleque O melhor tiro que tem é que eles parado Porque eu erro muito Do Cormano e do... Do outro alemãozinho lá Aí, agora vai Olha aí, rapaz Dentes limpos de saudáveis Quer dizer, saudável eu não sei se está Porque tinha uns robôzinhos aqui dentro Tentando me matar, né Ainda não sei qual é a saudável zeza Aqueles robôzinhos proporcionam Olha o cachorrado namorando Juntos agora A gatalhada É uma horror de gatalhada nos vídeos Ó, roubou, roubou Morre, roubou Aí Já é Tem um tartaruzinho aqui Escondido Aí, foi-se Vamos lá Vamos deixar tudo limpinho, rapaz Tem uns ali que parece Já está todos os buraquinhos Que parece uma cárie Será que tem tempo? Minha barrinha de vida Às vezes dá uma diminuída Eu acho que aquela primeira barrinha É minha barrinha de vida Às vezes ela dá uma diminuída Eu não sei se é porque eu vi Ó, está diminuindo de novo Acho que eu passo muito tempo aqui Eu morro Eu não sei se é minha barrinha de tiro Ou é uma barrinha de vida Eu acho que é uma barrinha de vida, né Vamos botar o Barrinha de tiro logo abaixo aqui Do bonequinha Aí Ah, não Acabou a boca Acabou Não Tá, levanta, levanta Tem placa de alguma coisa Que quer me matar Sai Sai, robô E olha A cara do cara Tem uns robôzinhos Que defende ele Nunca vi disso Não Levanta, levanta Ah, vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ah, rapaz Faz a limpeza Faz a limpeza Tchuririri Jogo do faxinildo Mentira, rapaz Aqui é o jogo do dentista Do odontológico Respeito dos profissionais que cuidam da nossa boca Rapaz, que a gente não cuida A gente não tem um rex Esqueci o nome desse cara aqui Rexinzrunner Será que eu não... Esqueci o nome do carinha A gente não tem esse carinha aqui Pra atirar na nossa boca Uma arma laser Pra nos salvar Morri ou passei? Ah, passei de fase Não ia ver Eu sabia que uma fase ia passar Será que eu tenho que salvar todo o corpo Ou é só a boca? Ih, rapaz Tô tentando traqueia Rapaz, ferrou assim Ah, não Ah, rapaz Ih, agora não sei se Acho que eu vou morrer Eu posso estar enganado Mas eu acho que eu vou morrer Tá vendo? Eu não entendi Eu tô morrendo Sei que eu tenho que passar na parte saudável Ah, tá Eu tenho que passar na parte saudável Vem que a parte saudável é desse aqui Eita Eu passei Oh, moleque doido Fica assim Eu não tô matando nenhum germes Eita Ah, rapaz Ele é matando germes Quer dizer Era pra matar os germes Não acerta os germes, caramba Aí Ah, agora matei os germes Ah, sobe Ó, entramos na tra... Eita, pô Ah, só que falta Tô indo pro ânus Ah, não Tô no... Ah, não Tô indo no pulmão Pulmão é isso aqui? Esquerda? Bom, depende Esquerda ou direita De quem vai ou de quem vem Ah, eu não consigo acertar os monstros Ali, rapaz Ai, tá, pô Tomei dano, tomei dano Ah Tomei mais dano Ah, vou matar esses loucos tudo aqui, rapaz Ou é que eu me casa Ou é no disparinho É do outro lado aqui, rapaz Meu medo é parar lá no reto Mete bala, rapaz Vai, boneco Entendeu? Deixa eu dar uma metadinha no som Pra ver se tem Se tem barulhinho Ah, tá Tô chegando no final do pulmão Vamos ir pro outro lado Aí Ih, rapaz Completei a traqueia Chegando pro pulmão Aqui é langues Ah, esse jogo seria legal Se tivesse o A tradução BR Porque a gente tá dentro do pulmão Ah, ele é meio capoeirista, né? Tava no dedo, não Para, boneco Para, boneco Aí Ó, isso aqui é coisa pré-cancerígena, hein? Cuidado Eu falei, ó Não fuma, criançada Não fuma, não bela Não use drogas Não cheira de drogas Aí tá Eu consigo quebrar ele da porrada Ali, rapaz A porrada foi mais fácil ainda A limpezinha tá incompleta Deixar 100% aqui pra ficar bonito Olha ali, rapaz Quem será que pensou num jogo, né? Esse aqui é um jogo instrutivo, né? Limpe as coisas Limpe os dentes Eita Não use Não cheira de droga Ah, eu quero quebrar isso na porrada Sai de perto de mim Ah, malidade Ah, malidade Ah, ele tá muito perto Aí Ah, eu não vou pegar outro tiro Eu não vou pegar outro tiro Senão vai atrapalhar a minha vida Ah, já foi metade da minha vida Aí, já se foi o disco voador Ah, sai daí Ei, quer esse pôr aí Cheio de inimigo Ah, não é morrer Ah, game over Pô, foi muito legalzinho, cara Aqui eu sou Vou na jogada cagada Na aleatória Mas foi muito Muito legal Esse aqui, o jogo Ele começa como dentista Mas vai limpando o corpo todo, pessoal Muito obrigado Quem acompanhou É o jogo do profissional da saúde Muito obrigado Quem acompanhou até aqui O Dr. Ronan Rex Ronan Na aventura pelo corpo Fazendo Tentar tornar esse sujeito Que mais saudável Muito obrigado, pessoal Se inscreva no canal Se inscreva no Brasil Se inscreva no Aula do História na Web Já foi demais E até a próxima E até a próxima E até a próxima